Olá gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos. Mais um vídeo de facas artesanais e logo após a vinheta nós vamos mostrar esse material e mandar um salve aí para a galera. Gente, passada a vinheta, vamos mandar um abraço aí para os nossos parceiros. Meu amigo Léo, da Eletro Léo, falei com ele hoje. E fui atrás de um material que ele não tinha. Mas tudo bem, vou comprar amanhã no Aracati. O meu amigo Fankito e Vladimir, da Casa Barbosa, ali no centro de Pailando. E o meu amigo Adriano, da Eletrônica Gêmeos, fica em frente também, no centro, mais precisamente no mercado. Indo lá para o Quixeré, meu amigo Irlo, da Agromax Irrigação. Lagoinha, Quixeré, Ceará, né? Comando elétrico, automação e irrigação. Um forte abraço para o meu amigo Irlo. Meu amigo do Zil, da Zil Cópias, tá certo? Um forte abraço para ele aí. Esse material aqui está atrás de nós. Quem produz é o meu amigo Zil. Um forte abraço. Encerrando aí, mandando um abraço para os nossos amigos da Fita Brás. Fita Brás é o nosso material que a gente compra. Fita e outras coisas mais lixas. Material abrasivo é com os nossos amigos aí da Fita Brás. Forte abraço para todos aí. Quem está iniciando ou quem já é cuteleiro das antigas, compra com o pessoal da Fita Brás. É isso mesmo. Vamos continuar. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Marcão, da Cutelaria Baru. Forte abraço para ele. A gente esteve conversando agora. Ele passou um mês sem gravar, né? Ele é um pouco doente. E não gravou, mas gravou agora, semana passada. Passa lá, galera, no vídeo dele. Está muito legal. Para vocês deixarem o like, né? Mandar, tirar suas dúvidas lá a respeito do material dele. Vamos chamar agora a Celinha, mandando aí um salve para a galera que comprou com ela e com a Lídia. Vamos lá, Celinha. Boa noite, gente. É um prazer mais uma vez estar aqui. Gente, um aviso da Lídia. Na próxima sexta-feira vai ter uma live no Instagram para fazer a rifa, para realizar a rifa dessa faca aqui, né, Pai? Que é a Made in Brasil com a bainha. E a Lídia está avisando que ainda tem alguns pontos a serem vendidos. Que sejam vendidos ou que não sejam, a live vai ser realizada para ser realizado o sorteio. E ela já agradece aos participantes que já compraram. E nós aqui deixamos um abraço para a Lídia, né? Ela está completando mais um ano hoje. Aniversário de ano. Gente, se vocês forem comprar aí, mandem aí um abraço para a Lídia e desejando as felicitações a ela. Gente, mais uma vez, lembrando para vocês que a gente ainda está com o sorteio do fim do ano. São 300 reais. 3 ganhadores de 300 reais em bala e faca, mais uma blusa da cutelaria estilo essa daqui. E a cada 50 reais em compra, você ganha um cupom. Caso você tenha comprado e a gente, pela correria, não tenha mandado para você as fotos do cupomzinho, pede aí que a gente manda, viu? Porque às vezes é meio corrido e passa no sentido. Vamos lá. Quem esteve fechando o negócio com a gente agora, nesse vídeo mais recente, nós tivemos o Leone Lucas, que ele é de São Paulo. Tivemos também o Florentino Martinez, que é de Tocantins. O Anderson Duarte, que é do Rio Grande do Norte, aqui perto. A Maria Ildete, que é do Distrito Federal. Ricardo Laje, que é de Minas Gerais. Edson Carneiro, que ele é daqui do Ceará, mais precisamente da cidade de Caririassu, aqui no extremo sul do Ceará. O Daniel Nunes, que é de São Paulo. Tivemos também uma encomenda do Bate, né, Pai? Já estava com uns dias que ele não entrava em contato. Ele é de Minas Gerais, ele disse até que tinha mudado, mas não falou bem o endereço dele. Tivemos também o José Valfrido, que também esteve fechando o negócio com a gente. E nós temos aqui mais duas pessoas para mandar um alô para o nosso amigo Ercílio. Ercílio, forte abraço para o Ercílio. O couro que a gente trabalha aqui, que é esse aqui, o mínimo de sal possível. Quem produz para nós é o Ercílio. E o Marcão, eu mandei um abraço para ele, mas um forte abraço para o Marcão. Ou seja, e também é o Chicão e o Horácio. O Chicão é o da Serraria, lá em Flores, né? É distrito de Russos. E o Horácio também mora lá, tá certo? O Horácio Maia, um forte abraço para ele. Que Deus abençoe. Não esquece, gente, sexta-feira, a rifa da Lídia, é sexta-feira na live. O vídeo de hoje vai para as três plataformas. Youtube, Instagram e o Facebook. Pronto. Gente, e no Instagram também, a Lídia está lá com um sorteio de uma faca. Se eu não me engano, são quatro regrinhas para poder participar. É uma mini faca, mas vale a pena. É uma peça muito bonita. Se eu não me engano, é uma híbrida. Ela está sendo divulgada aí, você vai lá, curte a foto oficial e cumpre as regrinhas e já está concorrendo ao sorteio dessa mini faca. Muito bom. Vamos lá. Vamos falar de faca. Bem, gente, chegamos aqui no começo, onde tudo começa e já estou vendo aqui que tem novidades aqui. Gente, essas facas aqui, a Lucélia baixou o extremo, tá certo? Olha aqui. Elas vieram para 60 reais, eu disse para ela, está chegando no final do ano. Ela perguntou se podia fazer um queima de estoque, então pode fazer. Essas aqui eram 100 reais, foi descontado 40 reais, né, Celinha? Sim. Olha, gente, esta faca é um tesouro de faca. Se você quiser ela com a lâmina preta, ou seja, aqui, a gente pode fazer isso aí, tá certo? Mas a gente limpou ela, tá aqui uma faca muito brilhosa. Olha o valor aqui. Então vamos para cá. Uma, duas, três, três, quatro, cinco. Essas aqui, ó, Celinha botou de 60 reais. Agora vamos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais outras também. Colocou a 80 reais. A gente chegou a um ponto aí que a gente não podia vender facas a menos de 100 reais. Mas como a gente percebe que as pessoas querem comprar e não tem condição, então a gente vai baixando aí. Tá certo? Vamos para a de 100 agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aí, gente. Vamos lá. Seis, sete, oito. Deixa eu parar aqui, né, Celinha? As peixeiras. Gente, aqui as peixeiras de seis, de seis polegadas. Essas três aqui, nós temos mais. Temos mais, Celinha? Temos mais. Temos mais ali, tá certo? Se você preferir, olha aqui. Pede para a Celinha mostrar os cabos das outras aí. A diferença está mais no cabo, tá certo? Vamos as de oito polegadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Cerramos na 23. Olha, gente, o que está predominando aqui é o pereiro. Um mafinho pereiro, outro mafinho aqui, né, Celinha? E por aí vai. São madeiras muito duras, gente. Muito boas de se lidar. Depois do verniz aqui, fica show. Se você quiser ela toda polida, vai polida. Se você quiser preta, então você escolhe outra aqui. Aí a gente manda pretinha com a parte brilhosa só da área de corte. Vamos para a de cento e vinte, né? A cento e vinte nós temos aqui essa daqui. Olha, gente, olha como é boa de pegar ela aqui e usar aqui, tá certo? Uma é a vinte e quatro, a vinte e cinco, a vinte e seis, a vinte e sete. Pronto. Temos aqui essa híbrida aqui, gente. É uma faca. O cabo é o cabo normal, tamanho, mas dá para você fazer todo tipo de corte com ela, tá certo? Corte de precisão e por aí vai. Cento e quarenta, vamos lá, vinte e oito, vinte e nove. Essa daqui é o lançamento, né, Celinha? Lançamento. Essa faca teve um bocado de dia com a gente, a gente colocou o cabo dela três vezes, então viemos para o Angico, tá certo? Tem faca aqui que dá esse problema. Não está lixado o cabo, tá certo, gente? Foi só moldado nessa linha na lixa, então não deu tempo que agora está mais só eu e o Regênio. Então, vinte e nove, trinta, essa daqui é a faca, a última faca que o nosso amigo Ivan pediu para fazer e nós estamos com ela, fabricando ela porque a gente pediu permissão a ele. Deixa eu mandar um abraço aqui, Celinha, para o meu amigo Pedro Simões. Falei com ele, a gente conversou depois das eleições aí, então a gente bateu um papo muito bom e ele vai estar encomendando uma faca dessa, mas ele quer do estilo dele. Aí trinta e uma, trinta e dois, trinta e três, aí vamos trinta e quatro e trinta e cinco. Então, essas daqui são cento e quarenta, vocês podem ver, gente, que os preços estão bem abaixo do que a gente começou a praticar. Agora vamos para cento e cinquenta, a gente vai começando com duas híbridas aqui, duas híbridas de cento e cinquenta. Essa faca aqui é muito porçante, muito boa, tá certo? Para você usar no mato, tanto quanto no seu dia a dia. Aí vamos para cento e cinquenta, temos essa daqui que é a carambite, tá certo? Era até para mim ter lixado aqui, dado uma limpezazinha aqui, porque eu tenho quase certeza que essa faca sai dessa vez. Cento e cinquenta reais, gente. Nós já vendemos ela até de duzentos reais, não foi, Celinha? Sim. Cento e sessenta reais, nós começamos com essa made in Brasil. Olha o cabo dessa faca, gente. Muito show, muito show. Com quebra-crânio e passante para o fiel. A segunda, a quarenta, é uma lambari, lambari. Aliás, temos duas, ó. Todas duas, a diferença está no cabo, somente na madeira, tá certo? Agora nós temos uma shark, né? Nós fizemos ultimamente, essa faca aqui nós estávamos com um disco que não fabricava. E então a gente fabricou, já vendeu e nós fizemos de novo. Deixa eu falar que essa daqui é a média. Nós temos ainda a pequena e a grande que não fizemos, porque ela é um kit de facas. É cento e sessenta, mais aqui a iguana. A iguana, né, Celinha? Aí temos também essa aqui língua de chimango. Aí nós temos a sangra-bode, gente. Essa faca aqui que foi muito vendida, ainda é. É se eu fosse comprador de faca e apreciasse, eu compraria essa daqui, ó, só da gente pegar. Já está brilhando desse jeito, era para ser o contrário. Não é para ofuscar, não, mas ela fica brilhando. Essa daqui é aroeira, viu, gente? Muito boa essa madeira. Made in Brasil, quarenta e seis, cento e oitenta agora. Vamos, né, Celinha? Estamos saindo de cento e sessenta, vamos para cento e oitenta. E olha aqui, a made in Brasil, luxo, com cabo em alumínio e roxinho. Bem espessa, né? Bem espessa, exato. Olha aqui, gente, ela chega aos seis milímetros. Aí nós vamos para um cutelo, ó, gente. Esse cutelo aqui é muito bom de se manusear, tá certo? Também no valor de cento e oitenta. Aí nós vamos, ainda no valor de cento e oitenta, um, é, é, BK2. Essa daqui também estilo BK2, que não é, é, mas é uma faca bem híbrida, bem mista, tá certo? Você comprar, você não vai se arrepender. Aí vamos para estilo peixeira. Eu estou vendo que são, parece que bem cinco e seis. Essa é estilo Santopo, essa aqui estilo peixeira. Outra estilo peixeira, 52. Outra estilo peixeira, 53. Faca muito boa para a sangria, tá certo? Outra estilo peixeira, 54 e a 55. Celinha vai vir com o celular para mim de novo, para eu mandar um abraço para o meu tio, irmão do meu pai, que esteve com a gente nesse final de semana, tá certo? Tio Chaga, um forte abraço para ele. Eu também dei de presente uma faca dessas aqui, que ele, que ele, para ele fazer sangria lá nos animais, né? Quando ele vai fazer o abate de bode, carneiro e por aí vai. Um forte abraço, Deus abençoe ele. Vamos para cá, para 55, Celinha, a última peixeira aqui. Gente, é muito possante essa faca, tá certo? Uma faca muito para você fazer todo o trabalho. Como essas peixeiras aí tem espessuras diferentes, mas elas estão no mesmo valor, né? Dá ao cliente a liberdade de escolher. A liberdade de escolher mais espessa ou menos espessa. Você pode ver essa aqui. Então, você pede para ver, pede para a Celinha mostrar para você. Essa daqui, como é mais espessa, feito no disco de arado, você pode ver que para a gente conseguir um bom corte com ela, trouxemos o gume bem para cá, tá certo? Então, por aí vai, a 55, cerramos da 55, de 180, já vendemos essas facas aqui de 240 reais, ou foi 250, uma coisa assim. Vamos para as espartacos, duas espartacos, e a diferença um pouquinho de tamanho, você escolhe aí, vê qual é que você quer, tá certo? E compra também. Uma faca bombeiro, está aqui com a gente, né? Proteção total da mão. Então, essa faca aqui foi produzida para cortar a lataria de carro, quebrar arame, coisa mais ou menos do tipo, tá certo? Então, nós temos uma. É o kit, machadinho. Eu estou produzindo duas machadinhas de bombeiro, então, se você quiser comprar ela e comprar também o machadinho, nós temos aí. Mais um cutelo aqui também, muito apoiado, para você fazer os seus cortes aí também, com proteção da mão total aqui, né? Para você não se cortar. É muito bom que você tenha uma ferramenta, que ela não chegue para agredir a sua mão. É o de número 59. 60 e 61 são dois punhais, um menor e outro maior. Você escolhe qual é que você quer. Esse aqui esconde melhor, né? Esse aqui, como é maior um pouco, mas você que sabe aí, feito de mola de combi, está aqui o brasão aqui, bem, bem no pé da guarda. Essa guarda aqui, ela vai mais polida, tá certo? Então, é uma boa ferramenta para você ter, tá certo? Mais um cutelo. Esse aqui é o asa, tá certo? Esse aqui é o cutelo asa. O cabo é bem seguro para a mão, para não cair, tá certo? E ele para você fazer todo o tipo de corte. O corte mais longo e o corte mais perto, que é chamado corte de precisão. Mais uma aqui que não é peixeira, tá certo? Eu vou colocar essa faca aqui, para você ver aqui, ó. O valor dela é 240 com a bainha, tá certo? 240 com a bainha. É uma faca muito possante para você ter, tanto na cozinha, como carregar ela aí no seu dia a dia. Essa daqui é a de número 63. Não esqueça disso daí, que nós vamos lá para o começo, para 64. 64 e 3 lá, 64 aqui, essa faca para churrasco, que é a conhecida peça, tá certo? Aí nós vamos para essa daqui, é a farinha de dois, gente. Uma faca muito boa, muito possante, né? A gente já estava com um dia que não fazia ela, então essa daqui é nova aqui na mesa, tá certo, gente? Então a gente voltou a fabricar ela. Um forte abraço para o meu amigo Farias. Uma tática está aqui, que é a de número 66. E a 67 é também nova aqui na mesa, gente. Uma faca que eu fabriquei agora, tá certo? Eu fabriquei ela agora, tá aqui a Celinha mostrando aí nos detalhes, é uma faca híbrida, muito boa, bem espessa para quem gosta, então, tá aí a de número 67. 68 é outra híbrida, muito boa, já está com um disco, já está aqui na mesa, já faz dias, tá certo? Desculpa aí o engancho. 69 é a outra faca, produzida pelo meu amigo, meu amigo Wilson Maranhão. E a 70 é outra híbrida, deixa eu mostrar para você aqui, olha a espessura dessa faca aí. A Celinha está mostrando para você, o doço dela está com parte limpo e parte com uma sujeirazinha aí, mas isso aí faz parte do dia a dia. A gente pega, pega, todo mundo pega, a Celinha pega nessas facas quase todos os dias, tá certo? Então não dá outra, é sujar mesmo. Então a 71, gente, é a primeira tracker, a menor, tá certo? A de 8 polegadas, tá certo? Ela está sem quebra-crânio, mas tem passante para o fio. Eu vou arrodear a Celinha e vim para cá para a 72, é a segunda faca que eu fiz do meu amigo Wilson Maranhão. 73 é essa faca aqui, bastante conhecida, sempre a gente fala muito dela, que é a faca do Ulisses, né Celinha? A 74 é esse cutelo do Rambo, também muito vendido, a gente não para de fazer eles. E a 75 é a BK9 de 12 polegadas, a gente tinha duas, a Lídia vendeu uma hoje, não foi? Então nós estamos aqui com uma só e se você comprar ela, você vai fazer um bom negócio. É, opa, 75, 76 é outra faca Espartacus, tá certo? A Espartacus. Essa daqui não é, ela é 10 milímetros, né Celinha? É por aí. Chegando aí os 10 milímetros, é uma 10, 10 então. E a 77 é a outra traca, essa daqui é 10 polegadas. Aí a 78 já é a Farias, tá certo? Falamos tanto no meu amigo Farias aqui, as facas dele tudo bem perto aqui, a guarda do mesmo aço, o cabo, uma micarta aí bem colorida que o Lenius fez, e 79 é essa faca aqui, estilo árabe, muito boa, boa para corte, uma faca bastante equilibrada para você usar aí no seu dia a dia. 80 agora, é aquele cutelo, aquela faca do Rambo também, e 81, gente, é o tanto, tá certo? Esse tanto aqui, gente, é muito vendável também, porque ele tem também uma simetria de corte muito boa. Parangue está aqui no número 82, tá certo? Nós só temos esse aqui, eu acho que sim. E esse parangue aqui é o menor, né Celinha? A gente já fez ele bem grande, e de outro, o cliente. Tá com uma espessura bem pequena. Exato. Aí 83, gente, este punhal, tá certo? 83, este punhal, o machadinho culinário ficou sem número ali, ficou sem número, sem número, mas a gente pulou, mas a gente fala dele também, tá aí, né? Faz a pessoa queira, é só dizer qual é a peça, o machadinho. Pronto, o machadinho culinário. E ele aguenta tranco, viu gente? Ele aguenta tranco mesmo, pra você pode usar essa parte de cima aqui pra quebrar alguma coisa, e a parte de baixo pra cortar, e a ponta, claro, pra fazer perfurações. 84, é esta faca aqui, gente, muito bonita, muito boa, e cheia de charme, tá certo? vamos pra 85, agora que é essa daqui, híbrida, parecida com aquela que a gente mostrou ali, que é nova, mas não, essa daqui é uma faca diferente, ela tem a crista, tá certo? 86, outra híbrida, tá certo? também nos seus 9 a 10 milímetros aí, se você for comprar, tiver interesse nela, pede todas as medidas, especificações pra Celinha, ou pra Lídia, que elas vão passar pra vocês, tá certo? 87, o cutelo, tá certo? ele sobra dos 10 milímetros, e eu tenho até aqui o cutelo, ou seja, eu tenho até aqui o, 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 paquímetro, né, Celinha? 12, quase chegando aos 13 milímetros aí, por ele ser dessa espessura, gente, ele não é difícil de manusear não, tá certo? Então, pra pessoa que for comprar, já sabe mesmo que, que é uma, uma peça mais pesada, mais uma peça nova, né, Celinha? Uhum. Gente, o, o Regênio terminou, agora tá, terminou já, agora tardinha, né, pra, pra pôr aqui em cima, esse cutelo, é, um cutelo que, o meu amigo, é, Alexandre Krasuski comprou, até hoje ele usa, né, é, é, é o meu amigo escoteiro, né, um forte abraço pra ele, então, nós estamos vendendo ele aí, a venda aí, de número 88. 89 é o outro asa, esse aqui, ele é bem espesso, espesso também, olha, ele fica, ele fica até assim, não fica por causa da crista aqui, que eu fiz um pouco arredondada, mas tá aí, é uma peça muito espessa, pra você usar aí. 90, a boi, do Nivaldo, essa faca quase que viaja, então, o cara ainda queria uma maior, mais larga, então, a gente não tinha material pra fazer, tá certo? uma, é, é, a faca pra churrasco, ela é híbrida com o cabo, toda híbrida mesmo, com o cabo sorocabano, você pode ver aí, um cabo muito bonito aí, muito bem colocado, tá certo? outra sorocabana, agora eu creio que, na sorocabana, nós só temos, com o cabo sorocabano, só essas duas peças, só se tiver mais alguma, no estoque ali, tá certo? 92, gente, é uma faca de 12 polegadas aí, ó, você pode ver, você pode ver, olha aqui, ó, ela tem 12, 13 polegadas, se puxar pra área de corte mesmo, se ela tem mais, e está nesse valor aí, tá certo? Essa faca aqui, está quase no ponto de viajar, ela já foi até invernizada, tá certo? E eu vou colocá-la aqui em cima, é uma, bela de uma peça, ela foi, é, polida, né? E, super híbrida, né? É, exatamente, essa daí é a híbrida super, ou a super híbrida, a gente está aqui com, o nosso brasão, muito bem colocado aí, tá certo? É uma, uma bela de uma faca, tá certo? Se você quiser comprar, viaja quase que imediato, quase que imediato, se você comprar no dia, no dia, no dia antes de viajar, então no outro dia já viaja, você, 94, gente, essa boia aí, muito boa essa faca, e a 95, também outra, eu vou tirar ela aqui, mostrar ela aqui pra você, ou, eu não sei por que, é, o meu amigo não comprou essa faca ainda, por que? É uma faca que não é grande, também, ela não é pequena, ela é média, com uma empunhadura mesmo, impecável, é, com duas pegadas, muito boa, pra perfuração, ela é ótima, pra corte também, muito boa, né, então, ela é feita na mola, do Fiat, é, 10,70, ou 51,60, a, 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 a mola, tá certo, e é uma faca muito, muito boa, de se manusear, guarda, em alumínio, tem aí, os seus, quase 15 milímetros, de espessura, muito, muito boa essa faca, um cutelo reto, esse cutelo, também, eu não sei como, ele não foi vendido ainda, se o meu amigo Gil, estivesse comprando, eu acho que, ele já tinha levado, esse cutelo, porque, esse cutelo, é muito bom, pra fazer cortes reto, nós temos aqui, o de número 97, essa linha, tá saindo do cutelo, e vindo pra 97, é outro, é outro tanto, eu não vou nem puxar ele da bainha, essa outra faca aqui, também, é a que nós, passamos ali, só que ela está, com bainha, né, uma faca muito boa, e agora, vamos, pra os facões, ou facas maiores, gente, 99, tá, esse facão aqui, tá certo, ele tem, é, quase 14 polegadas, de 13, eu sei que ele sobra, então, vou passar aqui, pra vocês, olha, 14 polegadas, puxando pra área de corte, dá 13 polegadas, aí, temos uma super boia, aqui, ó, faca muito boa, com uma ponta, bem agressiva, você tem que ter, bastante cuidado, né, pra fazer, perfurações, e, 101, uma híbrida, essa híbrida aqui, já está com dias, que está com a gente, como, como esses, esses outros facões aqui, que são facas, mais grandes, tem, os compradores, são pessoas específicas, né, eles, gostam de, de, fazer as suas escolhas, aí, muitas das vezes, fica olhando, cliente, tem conversado com a gente, depois vem, e compra, olha, esse facão, tá show de bola, que é o de número 102, esse 103, o cabo é bastante grande, tá certo, você pode usar o quebra-crânio, sem medo, porque, você não vai, nem, nem vai machucar a mão, e nem vai, é, ferir o cabo, de jeito nenhum, vai bater mesmo, com o quebra-crânio, e não vai ter, esse problema nenhum, a, 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 a guarda, é, do mesmo aço, está aí, soldada, colocada aí no canto, bem colocada, 104, outra super boi, é, 105, é esse facão, que nós fizemos, é, fizemos esse facão, tá show de bola, nós temos duas peças, dessas daqui, se você quiser, você pede para a Caelinha, para ver, a outra, ela mostra para você fazer, a outra está com cabo em madeira, né, a outra está com cabo em madeira, Caelinha, pronto, aí você pode ver, escolher, fazer a sua escolha, a melhor escolha possível, a 106, é também outra super boi, e, a Caelinha está mostrando para você, aí também, com, com, é, as características, de uma super boi, que é quebra-crânio, passante para o fiel, né, o quebra-crânio, você vai poder usar, é, sem pena mesmo, pode bater, que ele não vai, essa daqui já tem um suco, é, tem um suco da sangria, você decide só o, 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 eu, o, 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 esse facão que é predador, tá certo? Nós temos, acho que nós temos outra peça dessa, né, Celinha? Ou mais de uma. Tá certo? Se você interessar ela, não, eu quero ver as outras. Pede pra Celinha que a Celinha vai estar te mostrando. Tá certo? Esse aqui tá com suco da sangria e também vou botar aqui pra Celinha mostrar o mosqueado aí pra você. A gente até usou esse facão num pernil, não foi? Foi, exatamente. E foi colocado o vídeo. Foi no Instagram, a Lídia botou aí no status. Foi a gente cortando um pernil congelado, gente. Muito, muito grosso, muito. Eu tive que fazer corte com as duas mãos o tempo todo. O tempo todo com as duas mãos. E ele resistiu mesmo, passou no teste. Tá certo? 108. 109. O próximo pernil que a gente for cortar, nós vamos usar essa daqui, tá certo? 109 é a do livro de Eli, tá certo? E depois também eu vou estar usando sempre a gente ou compra ou mata um bicho aqui, sempre pra gente a gente compra numa quantidade maior, então e eu vou usar vou estar usando essas peças também. E você pode fazer a sua escolha aqui. Essa daqui é a Thanos, é uma faca bastante pesada, mas não é uma faca só decorativa. Você pode usar ela como uma faca decorativa, mas que ela é uma faca 100% funcional. Feito de uma mola de carreta, essa mola foi conseguida ali no meu amigo Hélio. Um forte abraço pra o Hélio também. E nós vamos lá pro centro agora fazer o encerramento do vídeo, tá certo? Vamos lá. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais um vídeo cansativo aqui, né? 110 peças, tá certo? Aí pra você escolher a sua ou as suas e comprar. Tá certo? Olha aqui os contatos, os números de WhatsApp. Primeiro da Lucélia 8899381 6002. E o da Lídia 8899449 3494. Olha aí, quatro aqui só. 99449 3494. Você fala com a Lídia, faz a sua compra, ajuda ela na rifa, bota o seu número lá no sorteio e tudo de bom pra vocês. Forte abraço, tchau. Tchau.